Enquanto paredes, eu vou acabar contigo Enquanto paredes, eu vou acabar contigo Vou pôr dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Bater com pau na tua cara, só pra tu perder o juízo Enquanto paredes, eu vou acabar contigo Enquanto paredes, eu vou acabar contigo Enquanto paredes, eu vou acabar contigo Porque o bagulho tá sério, se liga do que eu vou falar Yeah, vai, 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 toma toma Música 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 Música